A gente começa a edição de hoje com uma polêmica em Votuporanga. Praticar atos obscenos em vias públicas é crime? Isso todo mundo já sabe. Mas um projeto de lei aprovado na cidade prevê multa para quem for flagrado nessas condições. O projeto é do vereador Douglas Lisboa e foi aprovado nas últimas sessões na Câmara de Votuporanga. Só falta a sanção do prefeito para entrar em vigor. O vereador conta que foi procurado por vários moradores que estavam cansados de ver cenas desagradáveis em uma das avenidas da cidade. Obviamente se você estiver namorando, estiver fazendo um relacionamento sexual dentro de um carro, num local ermo que não atente contra nenhuma pessoa, aí será uma questão de segurança das próprias pessoas que estão dentro do carro. Agora se estiver atentando contra o poder público, em frente a uma casa, em frente a um hospital, de uma igreja, de uma rua movimentada, será crime de ato obsceno e aí se a polícia lavrar a ocorrência policial, a prefeitura também, com a sanção do projeto, aplicará a multa administrativa. Nesta avenida há um distrito industrial com diversas empresas, mas do outro lado, ali pertinho, tem vários imóveis residenciais. Esta mulher que não quer mostrar o rosto é uma das moradoras. Ela diz que à noite e de madrugada é impossível ter sossego por aqui. Já vi eles assim, de biquíni, né, arranca roupa, às vezes tem uns que está de sainha baixa, para se arrumar no meio da rua mesmo, não se esconde, pelo menos para se trocar, né. O projeto prevê uma multa de 600 reais para quem estiver praticando atos obscenos em locais públicos, mesmo que seja dentro do carro. Quem mora próximo à avenida reclama da bagunça e da falta de respeito que algumas pessoas têm no meio da rua. Quem não tem liberdade para sair para fora, sair com a criança, você vai andar, eu não passo por ali, porque é muito, à noite ali é horrível. E eles ficam praticamente pelados, assim, só com fio, assim, e é muito, uma coisa muito feia mesmo. É constrangedor, é uma situação, assim, bem difícil, né, você ter criança, você não pode mais sair para fora. De acordo com o projeto de lei, para a multa ser aplicada, é preciso que haja o crime, ou seja, quem se sentir lesado deve registrar um boletim de ocorrência por ato obsceno. Sem o boletim de ocorrência, sem a prática do crime, não há como aplicar a multa administrativa. Tem que ter a prática do crime para ser aplicada a multa administrativa. Quem mora na cidade aprovou o projeto. Ato obsceno no meio da rua, acho que não tem nada a ver essas coisas, acho que tem mais do que eu multar mesmo. Falta de respeito, né, com a sociedade, com as pessoas, tá certinho mesmo. Tem lugares próprios para fazer esse tipo de coisa. O projeto agora aguarda a decisão do prefeito que tem até o dia 22 para se posicionar sobre a lei.